O que eu digo ao meu coração? E você não volta mais não Como posso me convencer Se o amor virou ilusão? Se eu sobreviver mesmo assim No dia seguinte do fim E no seu lugar uma dor Quem vai tomar conta de mim? E quem é que vai me abraçar? Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Entenda que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você E se você me deixar o mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar valor ao coração que não tem E se você me deixar Não quero sol nem luar Pode levar minha ração de viver Porque de tudo que eu fiz Eu me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Lembra dessa nossa paixão Pensa quantas noites virão Todas vazias sem mim Tudo vai virar solidão Tudo vai virar solidão Se eu sobreviver dessa dor Triste de perder teu calor No dia seguinte do fim Nunca mais eu morro de amor E quem é que vai me abraçar? Me pedindo pra não chorar Quando a saudade bater Quando a saudade bater Entenda que eu não vou conseguir Por isso você pode partir Só que eu também vou com você E se você me deixar O mundo pode acabar Eu não vou mais acreditar em ninguém E nunca mais vou amar Não quero me machucar Pra dar valor ao coração que não tem E se você me deixar Não quero sol nem luar Pode levar minha ração de viver Porque de tudo que eu fiz Eu me entregava feliz Era o momento de amar com você Amar com você Amar com você Amar com você Amar com você